Todo mundo curioso pra saber o que vai ser? Ah, então eu vou contar agora! Isso aí! Quer saber o que vai ser hoje no quê? Então, vocês lembram desse? Diz? Lembram desse? Tudo diz? Pois é! Esse é um tapetinho, esse é um tapetinho. Então, hoje eu vou fazer, sabe o quê? Com jeans também. Aproveitando pra fazer uma passadeira. Vamos sair dos bichinhos e entrar, sabe onde? Na era da primavera, muitas flores. Quer ver? Quer? Quer acompanhar? Então, vem o dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. A Pelinicó do Velázio se apresentando pra mais um passo a passo. Vamos a esse passo a passo louco. Eu também não sei direito o que eu vou fazer. Eu sei que eu vou usar esse fundo aqui. Mas eu achei que esse fundo ficou muito quadrado, tá vendo? Esse fundo aqui, mesmo depois das costuras, 50 por 50. Quadrado eu não quero, eu quero um retângulo. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu fiz uma faixa. Mas acho que vou aí continuar com um quadrado. Eu tinha que fazer uma faixa maior pra um lado e menor pro outro. Vou pensar. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Primeiro eu vou unir esses quadrados aqui, ó. Vocês sabem que eu começo uma coisa e termino com outra, entendeu? Então, vamos lá. Como é que junta isso, gente? Direito com direito. Já fiz a minha composição. É essa composição aqui que eu quero. Tô usando três calças jeans. Quer dizer, três cores de calça jeans, né? Porque as calças já não sobraram mais nada, não. Tá? Então, eu vou fazer, ó, direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina aqui. Pezinho de máquina que vai daqui onde pega a agulha, ó. Daqui onde pega a agulha até aqui. E vou passar aqui, ó. Tá? Fiz esse lado aqui. Vou abrir. Vou vir direito com direito. E vou fazer a mesma coisa, o pezinho de máquina. Vou fazer isso nas três colunas e depois eu vou emendar as três colunas. Aí eu vou ter noção do meu tamanho. Poderia ter agora, mas não tô afim de fazer cálculo, não. É melhor juntar, depois eu vejo. Gente, eu detesto fazer cálculo. Sou péssima em batemática. Vai pra fazer o quê, né? Tem que ser assim. Então, eu prefiro fazer assim do que ficar fazendo conta. Tá? Gente, vou aproveitar e fazer essa faixa aqui, ó. Intercalei as cores, tá vendo? Então, ó, direito com direito, pezinho de máquina. Vou juntando, ó, direito com direito. E vou passando o pezinho de máquina aqui, tá? Eu vou juntar a faixa. Agora, o que que eu vou fazer com ela? Não sei, não. Vambora. É assim que nasce uma criação. Vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Já fiz as fileiras. Já emendei a faixa, ó. O que que eu vou fazer com ela? Eu ainda não sei, não, gente. Depois eu vejo. Gente, olha só. Eu vejo o trabalho de vocês e o trabalho de vocês parece que saiu do cu da mané, Joana. Por quê? Acho que vocês ficam com preguiça de pegar um ferro. Olha só. Você tem que abrir as costuras, tá? E passar depois que você trabalhou com o tecido, ó. Senão ele vai ficar todo enrugado. Você não vai conseguir casar os pontos que você vai ter que casar. Entendeu? Aí quando você termina o trabalho, tá aquele negócio todo amassado. Aí não adianta vai passar o ferro, gente. Porque você já costurou com ele amassado. Então presta atenção. Tá ouvindo, né? Presta atenção. Tá prestando? Ah. Então tá bom. Então vamos lá. Já emendei as fileiras, né? Agora vamos às colunas, olha. Direito com direito. Olha. Vamos pegar o alfinete e de um lado pro outro. Tem que sair bem no meio, gente, da costura. Ó. Bem no meio. Pra uma costura ficar certinha com a outra, tá? Ó. Aqui, ó. Saiu no meio. Ó. Agora nós vamos passar um pezinho de máquina, gente. Aqui em cima. Depois que passou aqui, você abre. E vai juntar esse com esse. Direito com direito. E vai fazer a mesma coisa. Vazar daqui pra lá. E emendar. Aí nós vamos ver com qual o tamanho que isso aqui ficou. E o que eu vou fazer com aquela faixa ali, tá bom? Aí, turma. Eu tinha feito três colunas, não foi? Só que eu resolvi mudar, ó. Desmontei uma. Tinha chegado até a costurar, ó. Aí, turma. Em vez de ficar maior assim, ficou mais comprido, tá? Gente, uma coisa importante. Bate as costuras, hein? Senão você vai ficar tudo enrugado, hein? E bate você também. Eu vou primeiro colocar uma faixa, ó. Aqui. E outra aqui. Porque aí, essa parte aqui vai crescer. Porque eu vou ter que pegar uma faixa daqui do início até aqui embaixo. Então, essa aqui vai ficar maior. Então, eu vou prender, ó. Uma faixa aqui, ó. Direito. Com direito. E vou prender essa faixa. Vou vir do lado de cá e fazer a mesma coisa. Direito com direito. E prender outra faixa. Tá? Pronto, turma. Já fiz a emenda, ó. Já bati o ferro, já abri. Agora, o que eu vou fazer? Vou cortar esse excedente que tem aqui, ó. Tá? Virando direitinho aqui, ó. Vou cortar aqui. Esse excedente que tem do lado de cá. Deixa eu ver se é a câmera aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Bom. Fiz esse lado. Faço esse lado de cá. Ó. Viro. Esse aqui eu costurei na beiradinha, tá vendo? Eu não deveria ter feito isso. Mas já fiz, já era. Tem que deixar sempre sobrando um pedaço pra cada lado. Pra você poder depois acertar certinho. Certinho. Ó. Aqui, ó. Pronto. Ficou uma passadeira, gente. Olha, tá vendo? Comecei com o tapete e virou uma passadeira. Então, vamos colocar agora outra faixa aqui, ó. Aqui, ó. Direito com direito. Esse aqui não tem que casar costura, tá, gente? E vamos colocar aqui, ó. Do início até o final, ó. Tá? Aqui, ó. Então, vamos lá. Deixa eu fazer essa faixa aqui. 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 E ver se vou ter que emendar mais um pedaço. Porque vocês sabem, né? Comecei de um jeito, já tô em outro. Ó. Direito com direito, tá, gente? E uma faixa aqui pra baixo. Será que só vai dar? Uh! Lá, lá! Deu! Deu! Então, olha. Eu fiz uma faixa com mais ou menos 2,20 de comprimento. Pra vocês terem uma noção aí, tá? Mais ou menos isso. 2,20 de comprimento. Cada quadrado desse aqui, gente, é... Ele tem... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. 16 por 16, cada quadrado. E a faixa tem 7 centímetros de largura. É isso aí, ó. Já cheguei a essa conclusão aqui. Então, aqui, ó. Direito com direito. Vou prender aqui e lá. E o nosso tapete no fundo já está pronto. Agora, vamos decidir o que que nós vamos colocar, gente, aqui em cima. Que eu ainda não decidi, né? É, tá bom? Peguei. Ó. Agora, vamos fazer a mesma coisa, ó. Baseado nessa linha aqui, nós vamos traçar aqui, ó. E cortar. Tá? Esse lado e esse lado de cá. Pronto. Agora, ele ficou com, ó. 71 por 41. Agora, eu vou ver o que que eu vou colocar aqui dentro, gente. Vou decidir, daqui a pouco eu falo pra vocês, que tem a mínima noção. Ah, não. Primeiro eu tenho que colocar a manta. Ó. Manta R1, gente. Não tenho R2. Poderia ser também. Aqui, ó. Essa manta aqui, ela não dá, ó. Pro meu trabalho, ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, a Samanta. Vou pegar esse pedaço e emendar aqui. Pra conseguir fazer o tamanho dela. Tá? Não tem o tamanho, a gente improvisa, gente. Ó, aqui também não dá. Então, é isso aqui. Vou cortar e vou emendar. Fazer uma emenda. A emenda se faz com o ponto de zigue-zague, gente. Você une um lado ao outro certinho, assim, ó. E passa a máquina aqui no ponto de zigue-zague. Aí, turma, ó. Olha aqui. Coloquei em azul pra vocês verem, ó. Fiz várias emendas, ó. Uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tá? Pra poder caber, ó. O meu trabalho. Tem sempre que sobrar um pouco pros lados, tá bom? Agora, como é que você faz isso? Essa aqui é a manta R1, gente. Ela é felpuda de um lado e áspera do outro. Então, a parte áspera é a que contém a cola, tá? Então, ó. Vai colocar o lado do avesso pra cima da cola. E você vai passar isso aqui. Gente, não é passar não, tá? Você vai fazer com que essa cola solte e adere aqui. Pra isso, vou simular aqui. O ferro não tá ligado, não. Você vai colocar o ferro, deixar, conta até 10 se quiser e anda. Conta até 10 e anda, tá? Assim, até estar tudo bem coladinho aqui, ó. Tá bom? Depois que estiver bem coladinho, eu vou aparar aqui, deixando uma borda aqui em volta, pra eu não ter que trabalhar com esses pedaços aqui. Pento, peguei a canetinha, ó. Fashion, tá? Que apaga com o ferro. Fiz as minhas diagonais. Fiz linhas assim, pra lá e pra cá. Depois inverti. Fiz linhas assim, de lá pra cá e daqui pra cá. De 4 em 4. Né, centímetro? Você pode fazer de 3 em 3, 5 em 5, 6 em 6, aí é com você, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a máquina e fazer um ponto reto, seguindo essas linhas todinhas aqui, tá? Isso é o chamado quilte reto ou matelassé, se você preferir, tá bom? Então, vou passar isso na máquina, porque, ó, a manta já tá colada. Aqui, ó. Coloco os alfinetes, porque agora, quando eu for colocá-la na máquina, já sabe que aperta de um lado, aperta do outro, pode ser que solte. Então, você aproveita e bota mais os alfinetes. O que vai aqui dentro, ainda não sei, gente, tô decidindo. Quando eu decidir, eu aviso, tá? Então, vou passar isso aqui na máquina e já volto. Bem, então, quiltei aqui, ó, tá? Aqui, ó, como é que fica atrás. Tirei aquele excesso de manta. Agora, tô pensando o que que eu vou fazer, né, lembra? Falei pra vocês que eu não sabia? Tô pensando em fazer assim, ó. Essa borboleta aqui, o vaso no meio, aí colocar uma borboleta do lado de lá e umas flores aqui no chão. O que que vocês acham? Vai falar não? Pô, sacanagem, fala aí. O que que vocês acham? Tá legal. Vou fazer do meu jeito mesmo, tá? Depois vocês me respondem aí embaixo, tá bom? Então, eu vou fixar isso aqui. Isso aqui, passar aquele meu pontinho, tá? Que é o de zigue-zague, todo juntinho. Podem passar outro ponto, podem casear a mão. Aí é tudo com vocês, tá? Isso aqui é um monte de frufru, gente. Vocês podem colocar aqui o que vocês quiserem. Se vocês não quiserem colocar nada, também não precisa. Só colocar um forro, botar um viés e tá pronto o tapete. Fica um tapete bacana, tá? E você vai gastar bem pouco. Você vai gastar aqui mesmo é a manta, seu tempo e o forro, tá? Porque de resto, não tem mais nada. E vocês podem vender um tapete desse aqui, né? Mais em conta do que botando esse monte de coisa que eu vou colocar. Mas eu vou colocar porque eu sou chata, tá bom? Vocês podem colocar o que vocês quiserem também. Podem colocar aqueles cachorrinhos. Ó. Vocês podem colocar o cachorrinho. Também vai ficar uma graça. Aqui. Nesse tamanho aqui, os dois cachorrinhos. Pode botar um cachorrinho só aqui no meio. Vocês podem fazer aí, ó. O que vocês quiserem. Até mesmo a costela de Adão vocês podem colocar aqui. Só que teriam que diminuir, né? Ou vocês fariam ela assim. Ou ela assim. Deitar. Tem um monte de ideia, gente. A base eu já dei pra vocês. Agora, a ideia é tudo pra vocês. Então, eu vou pra minha ideia aqui. Que eu já cortei esse vaso aqui, ó. Ele já tá marcado aqui o meio. Então, eu vou centralizar ele aqui, ó. E aqui. A partir desse vaso aqui, que eu vou organizar as minhas... Isso aqui é comprado, tá, gente? Pra quem quiser, pode fazer em casa. Tá? Faz com a mão. Corta, direitinho, bonitinho. Pra não ter gasto. É que isso aqui já tá aqui em casa. Eu já tô de saco cheio deles. Então, eu vou fazer esse vaso aqui. Eu vou compor aqui. Uma flor de cada vez que eu vou colocar. Vou colocar com o quê? Com um pouquinho de cola. Esses aqui. Esse aqui tá com papel termocolante. Tá? O papel termocolante é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é poroso de um lado e liso do outro. Você bota o tecido aqui em cima, do lado poroso. E bate ferro. Tanto faz desse lado, desse lado. Que aí a cola vai soltar e aderir e você vai poder trabalhar. Ó. Como é que você tira isso aqui? Muito simples, gente. Dá um talho aqui, ó. E puxa o papel aqui de trás. Tá? Eu gosto de trabalhar com esse papel, porque se eu colocar no lugar errado, eu posso tirar. Aqui, ó. Vou vir aqui, colocar aqui no meio, ó. Pronto. Meu vaso tá colocado. E agora eu vou colocar as folhas e vou usar cola, gente. Que cola que eu uso? Cola pano, tá? É a cola que eu uso. Aí vou usar aqui pra fixar essas flores aqui, que eu nunca sei qual é o lado direito, qual é o lado avesso delas. Mas eu vou colocar... Vem lá. A água pra lá tá bom. Vai do chão mesmo. Então, essas flores aqui eu compro. Aí vocês podem fazer de tecido. Ou podem também colocar papel termocolante aqui atrás, gente. Tá? Eu só tô colocando um pouquinho de cola que é pra firmar aqui na hora de eu passar a tesoura. A tesoura não. Eita! Deu passar a máquina. Escolhe qual que vai pra cima, qual que vai pra baixo. Como é que você quer colocar? Vou colocar aqui uma amarela, acho que vai sobressair mais, né? Vai dar uma vida, né? Porque esse rosinha aqui vai ficar muito xoxinho, vai. Vai ficar muito xoxinho esse rosinha aqui. O que vocês acham? O rosa ou o amarelo? Responde aí pra mim. Rosa ou o amarelo, gente? Ah, vou botar o amarelinho. Chamou mais minha atenção, amarelinho. Ó. Gente, tô falando sozinha não. Eu tô falando com vocês, hein? Você aí do outro lado que tá me assistindo, aí tô falando com você. Tô falando sozinha não. Sou maluca não, hein? E, 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 e. Aí. Esse aqui. Vou colocar um pouquinho mais pra baixo. Aí. O que vocês acharam? Vou botar a rosa aqui. Ah, não, né, gente? Ficou esquisito, né? Três eu acho que tá bom. Né? O que vocês acham? Vamos falando aí. Três tá bom? Puxar aqui um pouquinho mais pra cá. Ih, gente, fui fazendo errado, tá? Me ia. Me animei e fui fazendo, né? Bem, turma. Aqui, ó. Onde tem a... O corte da asinha. Tá vendo? Eu vou passar o pontinho cheio aqui, ó. Sendo que o corte vai ficar bem no meio do pontinho cheio. Então, eu vou fazer o ponto cheio em volta. E aqui também. Tá? Bem, turma. Coloquei, ó, o vaso. Tá? Primeiro eu coloquei o vaso. Depois eu vim colocando flor a flor. Tá? Sendo que quando tinha a folha embaixo, eu pregava a folha. Né? Pregava a folha, não. Botava a folha embaixo. Depois fazia em cima. Primeiro eu coloquei a amarela. Depois a rosa. Depois a vermelha. Isso tudo já com a folha embaixo. Porque não dava pra depois levantar e botar a folha, né, gente? Então, aqui, ó. A borboleta. Vou colocar uma do lado de cá e outra do lado de cá. Como é que eu fiz essa borboleta, gente? Ó. Preguei ela aqui. Né? Isso aqui é papel termocolante. Aí, onde tá essa parte aqui, ó. Eu passei um ponto pra ter a divisão das asas. Tá bom? Você poderia ter que passar aqui um outro ponto. Por exemplo, botar um verde aqui em volta e o azul ali. Tá? E é com vocês. Depois que eu preguei esse aqui, que eu vim com essa parte aqui, ó. Aí, coloquei um pouquinho em cima aqui, ó. E passei um pontinho maior aqui, ó. Porque pra ficar bem firme. Você pode também passar o pontinho pequeno. Esse ponto aqui é o ponto de zig-zag. Vou mostrar pra vocês ali na máquina agora. E esse pontinho aqui, ó. É o de casa. Fazer casa pra botão. Tá, gente? A gente não tem cão, a gente sai caçando tudo com gato. Aqui embaixo, gente, eu vou botar aqui uns frufru aqui, tá? Mais umas flores aqui. Não sei. Vou botar alguma coisa aqui, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês o... O pontinho dessa máquina. Aqui, ó. O ponto que eu vou usar é esse aqui. No... Entre o zero e o um. Ó. Tá? Porque você anula os pontos da máquina pra esse pontinho aqui, ó. Esse aqui, ó. E o outro que eu usei foi esse aqui, ó. Da casa. Tá? Você pode escolher esse ou esse. Depende do lado que você vai fazer o pontinho. A parte mais escura aqui é onde ele vai ficar grosso. Tá? Tanto é que aqui é pro lado esquerdo. E aqui o pontinho é pro lado direito. Tá bom? Então, vamos lá fazer os pontinhos. Já fiz, ó. Coloquei essas florzinhas aqui. Depois eu vou colocar esse aplique aqui, ó. Acho que vou. Não sei. Decido depois. Porque ele é termocolante. Então, eu só vou bater o ferro. O forro... Já acertei e volta. Ó. Cortei o forro. Direito com direito, gente. Ó. Passa o forro, tá? Pra ele ficar bem esticado aqui, ó. Aí, o que que você vai fazer? Ó. Depois que você prendeu ele todinho aqui com o alfinete. Você vai vir aqui e vai passar... Vai deixar uma abertura de um palmo, mais ou menos. Vai fechar todo ele aqui, ó. Até aqui. Ou se você preferir, faz retrocesso aqui, retrocesso aqui. Tá? Vem com ele. Faz tudo. Quando chegar aqui, faz o retrocesso e continua. Pra quê? Pra você poder marcar o tecido na dobra. Tá? Você marcando o tecido na dobra, o que que você vai fazer depois? Você vai cortar essa sobra de tecido aqui, em volta. Deixando essa sobra aqui, ó. Vai cortar esse resto todinho aqui, depois que você costurar. Corta os cantinhos, depois que costurou e acertou os quatro cantos, pra não ficar aquela coisa embolada. E pronto. Só desvirar e fechar aqui. Pronto. Passei a costura em volta, ó. Lá de cá. Ó. Deixei aqui a abertura. Agora nós vamos desvirar. Cortei os cantos. Agora a gente vai pegar aqui, ó, e desvirar. Já sabe, né, gente? Direito com direito, tá? Ó. Isso aqui é um brim, gente. Esse tecido aqui que eu comprei. Um brim, sarja, sei lá. Uma coisa mais barata. Acho que é 10 reais o metro. Você vai abrir bem os bicos. Depois nós vamos costurar aqui, ó. Tá? Vai abrir, vai bater com o ferro. Esticar direitinho. Gente, quem quiser o molde, só acessar embaixo. Tem meu telefone, meu zap, tá? Tem um grupo também, se vocês quiserem participar. É só clicar que vai direto pro meu telefone. Tá bom? E os moldes, preço, eu vou colocando conforme vocês vão pedindo. E no meu face também tem preço. Tá bom? Meu caderno de molde tá ficando pronto. Deve sair essa semana ainda. Ok? Não deixe de compartilhar, se inscrever, mandar beijinho pra mim também. E dizer de onde é que você tá falando. Pra eu mandar beijinho pra você. Cidade e estado, tá, gente? Ó. Feito isso, o que que você vai fazer? Depois que passar, você vai dobrar isso aqui pra dentro direitinho. Por isso que a gente dá uma costura prévia pra saber, ó. Aonde é que a gente vai dar uma passadinha com o ferro. Tá? Seu pezinho de máquina, você já sabe, né? Que um pé de máquina é daqui, de onde bate a agulha até aqui. Só que ao invés de você fazer isso, você não vai dar um pezinho de máquina aqui não. Senão vai ficar feio. Depois que bater a costura, você vai colocar aqui, ó. Essa parte aqui do lado de fora do tecido, assim, ó. Porque aí, quando costurar, vai costurar bem aqui na beirinha, ó. Assim, ó. Bem casadinho, assim, ó. Porque vai passar, ó. Com essa parte aqui do lado de fora, ó. Tá? Nós temos que bater bem a costura, gente. Porque isso aqui é brim. Então, brim é muito grosso. Tá? Então, tem que bater bem pra ele ficar bem assentadinho. Aí, praticamente, o trabalho tá pronto. Tá bom? Vou fazer isso e já mostro pra vocês. Sim, mim, acabei mais um passo a passo pra você aí que me acompanhou esse tempo todo. Até eu terminar esse passo a passo. Então, vamos às notificações antes de eu mostrar como é que ficou. Tá bom? Então, gente. Primeiro, eu vou mandar uns beijinhos, né? Vocês adoram beijinhos. Vocês vivem pedindo. Dá um beijinho. Dá um beijinho pra mim. Manda um beijinho pra mim. Então, olha só. O que vocês estão falando, tá ok? De onde vocês estão a mim vendo. Nem falando. Me vendo. Tá bom? Que eu mando beijinhos aqui pra todo mundo. Pode demorar um pouquinho. Mas, bem. Vamos às coisas novas? Vamos? Gente, tá quase. Falta um pouquinho assim, ó. Eu lancei até, né? Ontem. Um tchan! De como vai ficar meu caderno de moldes. Isso mesmo. Então, a pessoa que eu contratei pra fazer, vai precisar só dar mais umas pinceladinhas. Aí já mando pra forma. Já sei de tudo. Então, vai ficar, ó. Mamão com açúcar. Isso mesmo. Quem quiser molde, clica aqui embaixo. Tem o meu zap. Tem o meu link pra você ir direto pro meu zap. Isso mesmo. Pra vocês entrarem em contato comigo. Vou postando tudo lá no meu canal e, tá vendo? No Instagram, gente. Corre pra lá. Corre pra lá. Arroba Ateliê Claudio Velasco. Tô precisando de vocês lá também. Dá uma corridinha lá, porque lá eu posto coisas diárias. Aqui, apenas duas vezes na semana. Na terça e na sexta. Tá? E lá todo dia eu tô postando alguma coisa. Quer me acompanhar? Então, dá um pulinho lá no Instagram. Tá bom? Vamos ao que interessa agora, porque tá bom a dessa? Esqueci a minha calculadora. O link tá aqui embaixo. Dá uma clicadazinha, porque eu vou usar, de novo, ó. A calculadora pra fazer. Olha o trabalho. Fui de camisa boboaixo. Ai, que gente. Esse trabalho aqui, ó. Que eu acabei de fazer com vocês. A primavera está florida e cheia de butterfly. Ó. Um monte de butterfly voando. Butterfly. Eu amo butterfly. Né? As borboletas. Então, esse foi o trabalho de hoje. Que tem o patchpliquê e o patchwork. As duas coisas que você pode aprender aqui no meu canal. Tá bom? Então, eu vou colocar preço. Vou precificar, ó. Com a minha calculadora. A calculadora fácil de artesanato do ateliê Calda Velasco. Dá um pulinho aqui, ó. Que tem o link e também tem os quadros mostrando, eu fazendo esse cálculo aqui, ó. Tá? Esse cálculo aqui eu vou lançar. O outro que eu fiz com vocês no passo a passo foi do cachorrinho, ó. Eu mostrei pra vocês quanto sai esse cachorrinho aqui. Passo a passo lá na minha calculadora. Para. Para de perguntar pros outros quanto vale a sua mercadoria. Dê você mesmo o preço. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo, beijo, beijo lindo no coração, ó. De todos vocês. Fui! Mas falta!